Bom, vamos lá. Começando aqui a review do Christopher, foi um dos sorteados na última live que ganhou uma hora de mentoria comigo. E a gente vai revisar um torneio dele aqui que é um 2,20, que ele jogou no 8,8,8. Faz tempo que você jogou ele ou não? Acho que uns dois ou três meses. Ah, tá. Beleza. Então jogou uns dois, três meses atrás. Tranquilo. Bom, vamos começar aqui então. Vala dois off-fold. Não tem muito o que falar mais das estratégias, tá, galera? Do que já foi falado nos outros vídeos. A gente vai tentar jogar de maneira mais sólida possível aí. E tem muito jogador ruim. Inclusive, ontem eu postei algumas mãos lá no stories do Instagram, pra vocês virem. Até em joguinho um pouco mais caro ali, 3, 6, 2, 4, cash game. Os caras ainda fazendo muita grosseria. E aqui não vai ser diferente. Até em torneio 109 eu vejo essas grosserias por aí. Então é tentar jogar o mais sólido possível e esperar a parte de push-fold ali, caso a gente chegue nela, né? O torneio vai afunilar de uma hora uma hora ou outra. E nessa parte a gente também vai ter muita vantagem. Aí que vai entrar os estudos de C-Mizer e tal. 8 e 2-fold. Rei 2-fold. Vala-vala. Aqui tem que fazer maior esse raise. Geralmente a gente abriria 3x se não tivesse limper. Com limper, na teoria, né, dizem os livros aí de antigamente que a gente deve fazer o nosso size inicial mais um big blind por cada limper. Eu, por experiência, eu faria 6x aqui. Faria 120. Entre 120 e 180. Eu já faço bem alto. Por quê? Porque eu tô vendo que esses caras pagam mesmo. Tem cenários que eu tenho feito 10x aí, 200. Porque o pensamento dele é o seguinte. Ah, eu tenho 3 mil fichas. Eu vou pagar 200? É tranquilo. Ele não tá pensando. Pô, o cara subiu 10 blinds. Não, ele só tá pensando o quanto de fichas que ele tem. E a gente com uma mão, grupo A, grupo 1 aqui, que vai tá dominando muito o range dele. Quanto mais dinheiro a gente colocar no pote, melhor pra gente. O cara tribetou. Eu não gosto muito de forbetar aqui nesse cenário, não. Porque do mesmo jeito que os caras vão ter um range muito amplo, eles não tribetam tanto. Então, a partir do momento que eles tribetam, deep desse jeito, 150 blinds, eu vou tender a respeitar mais. Por experiência também, eu vejo que eles vão atolar aqui nesse spot. Caso a gente dê um forbet e eles deem a win na gente, provavelmente a gente tá perdendo. Então, eu não vejo porquê dar o forbet e inflar aqui nessa situação. Vamos jogar de call aqui os Ice e Rei, os Valavala, os Dama-Dama. Eu vou forbetar nessa situação aqui, só com o Rei e Rei. Deixando claro que é nessa situação, tá? Que a gente tá de UTG, que a gente tá bem deep. Em situações, por exemplo, de cutoff contra small blind, que a gente tem 25 blinds. Muitas vezes eu vou dar win aí com parte 6, parte 5. Então, é de situação, não vai ter uma regra, tá? Eu call tranquilo, ele deu check, eu vou de check atrás aqui, com Valavala nessa textura de board. Provavelmente a gente não tem 3 streets de valor, então a gente vai conseguir extrair uma ou duas apostas. Então, eu vou dar check, o board tá tranquilo, a gente só não quer ver um Rei nem um Ice. Então, dá pra gente dar check, a gente não precisa de proteção. E a gente induz ele a pagar com uma mão pior no turn ou no river. E abre essa oportunidade pra um dos dois nos blefar também. Check, check. Aqui eu já vou pra duas, ele dando o segundo check aí. Ele pode ter um dama-dama ainda, mas é bem difícil. Ice Ice, Rei, Rei já apostaria com certeza. O range desse cara aqui pode ter 9 nesse range aqui. Muitas mãos que limparam, 10 e 9, 8 e 9. Ele pode ter um 10-10, um 8-8. Ele pode ter Brodweys com espadas. Então, acho que é bom a gente fazer uma aposta de valor. E visando essas mãos aqui, visando tomar call de um 9. Meio pote aqui, acho que tá tranquilo. Bate o Rei. Aqui eu já acho que não cabe uma aposta de valor. Caso tivesse vindo check, check, eu daria check atrás. Mas no turn aqui, claramente a gente perdeu uma aposta de valor. Dou só call. Perfeito. Rei 6 off. Bem ruim. O cara tinha espada, a gente extrair dele provavelmente. Então, acho que o size pré-flop maior ali, né? E também uma aposta de valor no turn. Não quer dizer que tem uma overcard sobre o nosso par que o cara necessariamente tem aquela overcard. Aqui eu dou limpe. Vou limpar com bastante coisa aqui. De graça, pote limpado, geralmente o pessoal deixa a gente realizar nossa equidade. Então, não vai ter muita ação, não vai ter muita bet. Às vezes se a gente pega uma broca no flop, a gente consegue ver até o river de graça. Porque como foi limpado, não tem ninguém com a ação, não tem ninguém querendo levar o pote. 7 fold. 8 e 9 suited. Eu gosto de abrir, contra um só eu puniria, mas contra três eu já não gosto tanto de inflar. Porque, de novo, a gente vai ter que fazer um size alto. A gente vai ter que fazer 150, 180 com as mãos que a gente quer punir. E por estar contra três, eu acredito que pelo menos dois devem dar o call. Tem mais três para falar depois. Então, a gente vai jogar um pote muito inflado. Se a gente tomar aí três calls, o pote vai para 600 e a gente vai ficar com 2,5. Quer dizer, se a gente der um bet call aí, o SPR já vai ficar de 2 para 1. E eu acho que não é uma situação tão confortável para se jogar com suited connector. Dá para jogar, mas eu prefiro entrar de limpo aqui e jogar multiway com eles. Foldar, não dá para foldar. É uma mão muito boa para a gente jogar em posição aqui contra três jogadores fracos, tendo 90 blinds deep. 3 e 5 fold, 2 e 3 fold, 9 e 4 fold, 10 e 8 fold, mais valete, raise e 3x, boa. Tomamos um call em posição. A gente vai tender a jogar mais passivo, mais controlando o pote fora de posição. Esse board é um board muito bom para a gente. Eu deixaria ele blefar. A gente ainda tem backdoor, a gente tem duas overs, caso ele tenha um pocket pair. Mas ele vai ter muitas mãos, como 7 e 8 suited, 10 e valete, 10 e dama, rei dama, rei 10, rei vala. Todas essas brothers aí, as piores que o nosso, que a gente pode dar check e deixar ele blefar. Se a gente beta e ele tem uma dessas mãos, ele pode ainda completar, ele pode ainda continuar dando call, porque ele ainda com rei 10, com 10 de ouros, por exemplo. Ele tem duas overs ainda em posição, então ele pode ainda optar pelo call, ver qual que vai ser a nossa ação no turn e jogar em posição. A gente vai ficar numa situação bem difícil acontecendo isso, porque a gente vai estar jogando no escuro, a gente beta e ele pagou. Então ele pode ter essa parte do range que a gente ainda está ganhando, como o rei 10, por exemplo. E ele pode ter ali um 8 e 8, que não vai foldar para a segunda, um 7 e 7 que não vai foldar para a segunda, um 9 e 10 que não vai foldar para a segunda. Então a gente fica meio no escuro, aposta de novo ou não aposta? Então aqui é bem tranquilo a gente jogar de bluff e catcher, dar check e call aqui, deixando ele blefar, tá? Sebetou, puxou. 10 e 7, fold, beleza. O cara fez 3x ali, justo fold. 10 e 5 contra a limp, eu limparia aqui. Mas o cara subiu ali, 10 e 7 fold. Dama 3 fold, 7 e 4 fold. Aise Valete, o cara abriu 2x. É ok dar o call, mas eu prefiro mais tribetar aqui esse Aise Valete. Dando call, começo de mesa, ainda vai ter 5 jogadores para falar. Nossa mão não é tão boa para jogar multi-way, mas a gente tem bons blockers que tribetando vai acontecer duas coisas. Se o cara foldar, tá ok. Ele pode foldar em um 7 e 7, um 8 e 8, um rei dama, um rei 10 suited. Mãos que tem boas equidades contra a gente. Ele pode também acabar dando call dominado com um Valete 10 suited, dama vala suited, 9 e 10 suited. E, enfim, vai ter esses dois efeitos. E a gente vai acabar isolando a mão e jogando heads up, caso ele venha pagar tribet, que é o que a gente tem mais incentivo em fazer, jogar heads up. Eu não quero jogar multi-way fora de posição com Aise Valete. Não é tão ruim assim, mas eu acho que o tribet é bem superior aqui, tá? Principalmente pela nossa faixa de stack. O cara deu a win, esse cara que pagou, eu acho que é o fold aqui, viu? Esse a win não representa muita coisa, ele pode ter broca, pode ter duas pontas, pode ter um Valete pior que o nosso. É meio que um stop and go aqui, ele pode ter air total, tipo um 8 e 9 só, só a broca, né? Esse cara dando call, ele tende a ser um cara mais passivo, foi aquele cara que limpou o rei 6. Ó, ele já limpou um 2-2, já limpou um rei Valete, tem aqui de nota. Eu acho que você não tinha essas notas, porque deve ter acontecido posteriormente no torneio. Mas, por ser um cara mais passivo, quando ele dá raise, eu já coloco ele num range mais fraco. Aqui é bem close pra mim, tá? Eu fico um pouco na dúvida ainda, se deve pagar ou não. Mas, na dúvida, eu prefiro foldar do que se colocar num spot difícil aí. Boa, bom fold. Mais e 10, a gente tava ganhando, mas tranquilo, fold. O cara tinha duas pontas ali mesmo. Reis 6 fold, Valavala. Eu vou de mini raise aqui com Valavala. Não vai ter nenhuma mão que a gente quer chovar de UTG com 17 blinds, tá? Por que isso? Porque as nossas mãos fortes, a gente não quer espantar os caras, como é o caso do Valavala aqui. A gente quer trazer o nego pro jogo. A gente quer dar oportunidade pra que alguém dê um all-in com um par de 5 aí. A gente quer dar oportunidade pra que alguém dê um call com 10 e 9. Pra que o big defenda com ice 3 off. Quando a gente tem essas mãos prêmios, a gente quer correr esses riscos, tá? Eu sei que a gente toma bad às vezes, mas a gente vai ter 70, 80% na maioria das vezes. E com as nossas mãos que a gente tem que jogar, mas que a gente não quer necessariamente ir pro chão. Como, por exemplo, um ice 10 off. É muito over chovar esses 17 blinds. É um crime chovar os 17. Então eu não consigo ver uma mão que vai se enquadrar nesse chove de 17 blinds de UTG. O que é diferente do botão. Quando a gente tem 17 blinds no botão, eu já consigo ver incentivos pra gente dar a win com 17 blinds. Por exemplo, um par de 3, que eu não quero tomar call do big, perder, entre aspas, 2 blinds e ficar só com 15 pra trás. Eu já quero realizar a equidade do meu par. Se ele quiser pagar com um dummy valet ali é problema dele, meu all-in. Mas aí eu já consigo inibir ele de pagar com um dummy valet, o que é bom pra quem tá segurando um par de 3. E eu já quero coletar ali as fichas que proporcionalmente ao meu stack me agrega bem. Porém, eu tô de botão. Só tem mais duas pessoas. Então aqui é muito arriscado fazer isso com tipos de mão mais fraca. E com essas mãos mais fortes aqui, a gente quer ação. A gente não quer expulsar os caras. A gente quer ação. Ice-Ray, deu ele. E você vai tomar call de provavelmente mãos desse tipo. Ice-Ray, Ice-Dama, eu não vejo você tomando call ganhando. Pode ser que você tome call de 9-9, 10-10. Mas muitas vezes essas mãos também vão dar win sobre o seu raise. E outras mãos mais que não vão pagar o seu show. Ice-9, tamo lá. Justo. Fator. 8-5. Dá uma 4-fold. Parte 5. É isso aí. Tem 3 blinds, 2 blinds. Não adianta desesperar dar win com qualquer coisa. Tem que esperar a mão que você tem que ir com 2 blinds e meio. 5-5. Tamo lá. Caiu. Deu rebuy. Justo. Eu já teria entrado duplo. Se eu soubesse que dá pra dar rebuy duplo. Acho que a melhor estratégia é já entrar duplo. Por quê? Vai ter jogadores aqui, ó. Deep. No começo da sua mesa, se eu não me engano, eu tinha visto um cara deep. Eu até pensei que daria pra entrar dobrado, mas não te perguntei. Então, quando a gente pegar esses caras deep, a gente quer estar deep também. Porque eles vão cometer erros e a gente vai jogar melhor que eles. Então, a melhor estratégia em torneios que dá pra entrar duplo é entrar duplo, tá? Beleza. Puniu ele aqui. 3x. Bom size. Dá até pra fazer um 3x e meio ali. Pra inibir mais jogadores. Mas tá ok. Check, check. Eu dou check nesse board aqui, provavelmente. É um board bem seco. Embora tenha flush draw contra 2. A gente não vai ter 3 streets de valor. Com eyes e 7. Provavelmente, se a gente der bet, 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 a gente vai tomar call pior. É um board bem tranquilo pra gente pagar turn. Então, a gente vai pagar qualquer turn. Inclusive, um turn de paus. Então, contra jogadores ruins aqui. Eu gosto de fazer esse tipo de slow play. O cara não te coloca em eyes. Porque ele justamente vai pensar. Se ele tivesse o eyes, eu apostaria. E o que eu vejo de jogador ficando maluco aí. Esse cara deu call com 9, 10 de ouros. Você deu check. Ele vai resolver roubar aqui a qualquer custo. E a partir do momento que ele rouba turn, ele já se comita river. Porque a única maneira dele puxar a mão vai ser dando all-in. Mas é ok se quiser fazer uma continuation bet. Fazer uma continuation bet baixa aqui. 600, 700. Pra que os jogadores deem call com um range mais fraco. Não tem muito do que a gente extrair aí. O board tá bem seco. Então, seria interessante a gente dar check. Bater, por exemplo, uma dama. Que aí já é uma carta pra ele extrair mais. Deu check. Perfeito. Check, check. Agora a gente já é obrigatório fazer uma bet. A gente continua sem muito do que extrair. Ele vai pagar com qualquer par, provavelmente. Se ele acertou o 6, o 3, se ele tem um par na mão. Se ele tem um flush draw, último street de valor. Como a gente não extraiu o flop, eu já gosto de fazer uma aposta maior aqui no turn. Então, eu não vou fazer um terço. Eu vou fazer meio pot, 60%, alguma coisa assim. Eu já não gosto desse último check aqui. Acho que a gente tem que betar contra 2 aqui. Se alguém tiver um flush draw, último street. Só call. Tranquilo. Boa. 6 e 4. 4 e 3 fold. Toma 2 fold. Mais e 9 suited. Com essa faixa de stack que eu gosto de limpar. Porque a gente não fica tão vulnerável. Se a gente der raise, ele dá call. A gente joga um pote inflado fora de posição com SPR baixo. O que é um problema. Porque a gente não consegue blefar tanto. Já que o stack está curto. Se a gente der limp, a gente se protege disso. Não infla o pote. E a gente ainda ganha uma ferramenta que é sensacional. Que é o limp e a win. Então, a gente deu limp. O cara deu raise. A gente pode chovar a size 9 suited tranquilamente aqui. 22 blinds efetivo. E caso vá fazer um raise. O size legal ali é 3x justamente para... Já que vão me inflar, vão me inflar com mãos melhores. Então, eu não vou estar abrindo com qualquer coisa. E aí, eu já quero fazer um size maior. Porque em posição ele tem incentivo para me pagar com bastante coisa. Então, mesmo contra 3x ele ainda vai acabar pagando. Mais e dama. Call. Tranquilo. Mais e 9 suited. Cara muito short aqui. Também não gosto de reagir. Se o cara tem o mesmo stack que o nosso, com certeza eu vou de 3x. Reis 5 fold. 7-3 fold. Valete 7 off. É justo o fold aqui. Vala 9 ali eu defenderia. Aizidama off. Todo mundo deep. Se a gente tem aí 20, 25 blinds eu já gosto de dar win. Porque o cara 43 vai a 3. Então, ele está limpando muitos ases pior. Contra 20 blinds pode ser que ele acabe dando call. A gente vai fazer um size alto aqui. Algo em torno de 1.500, 1.800. Mesmo assim, a gente pode tomar um, dois calls ainda. E a gente vai jogar fora de posição com SPR baixo. Embora a gente tenha aizidama. É um cenário ok. Mas não é de todo confortável ficar jogando fora de posição com o pote inflado. Mas a gente tem que punir. Não dá para a gente deixar barato aqui com aizidama. É uma mão muito forte aqui. Com certeza está na frente deles. Então, eu faria algo aí. 1.500, 1.800. Beleza? Puniu. Tomamos um call. Jogo de check call. Aquele mesmo pensamento do aizidama. Board bem seco, tranquilo. O cara com range imenso aqui. 43 barra 3. Não tem por que chovar. Muito over aqui. Você só vai tomar call do 8 ou de um par de mão. Ele nunca vai te pagar pior. Então, você blefou o seu aizidama sem blefar ele. Porque você está blefando ele. Porque você não toma call de mãos piores que a sua. Então, não é uma aposta por valor. Então, podemos descartar a aposta por valor. Então, só sobra a aposta por blefe. Para apostar por blefe, você tem que expulsar uma mão melhor que a sua. Que mão melhor que a sua você expulsa? Você não expulsa aizidama e você não expulsa nenhum par. Então, fica meio sem sentido a jogada. Agora, se você fala para mim que você faz uma aposta aqui de 900 fichas, um quarto do pote, para o cara te pagar com rei e 10, com aiz e 10, com 9 e 10 suited, com vala 10 suited, para você dar check turn e pegar esses blefes dele depois, aí eu concordo. Aí eu já gosto da jogada. Agora, fazer um size aí de duas vezes e meia o pote, duas vezes, né? Que o cara tem só duas vezes o pote, não faz sentido. Entendo, acho que é o mesmo pensamento do vala-vala ali, que você deve ter. Que é... Você tem uma mão boa e quer proteção, né? Não quer tomar bad, mas a gente tem que correr esses riscos. É assim que a gente vai ganhar dinheiro. Se quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, beleza? Não, não, concordo com tudo que você está falando aí. É porque eu acho que, às vezes, é... É... O fora pouco é influencia, entendeu? Às vezes eu estou com outras coisas para resolver, aí eu estou ali só de automático. Muitas vezes eu jogo no automático, não jogo focado 100%. Sim, com certeza. Tudo que você está falando, eu concordo 100%. Até eu fico pensando aqui, caralho. A minha reação foi para o CETA fazer. Tudo, eu estou concordando com você. E eu tenho certeza também que você sabe disso, porque a gente troca bastante ideia e já deu para perceber que você sabe. Mas, para a galera que está vendo agora também, é interessante você fazer review de torneio seu mesmo. Às vezes a gente tem aquele preconceito, aquele medo de, tipo, Ah, mas eu vou fazer e o que vai adiantar? Ah, não sei estudar sozinho. Ah, mas, pô, eu revendo o meu torneio mesmo? Se eu tiver uma dúvida, eu não vou conseguir resolver. Mas olha o quanto de situação que, pelo menos, você ficaria com a pulga atrás da orelha. Pelo menos iria... Então, vão ter vários tipos de dúvida. Vão ter vários tipos de erro, né? Vai ter o erro que você não consegue identificar, vai ter o erro que você fica na dúvida, e vai ter o erro que você identifica. Então, desses erros aqui, que não é nada absurdo, pelo menos o que eu estou vendo até agora, se o pré-flop é bem sólido, o que eu acho que é um grande ponto a se começar ali, você não faz muita loucura pré-flop, não entra com mão errada por enquanto, você ficaria pelo menos na dúvida. Pô, será que tem que chovar esse ex-ivadama aqui mesmo? Então, é interessante a gente rever nossas próprias mãos por conta disso. Mas até eu sei que é errado aqui. É claro, eu daria cheque do Reveno agora. Sim. E deixaria ele apostar. Sim. Mas eu acho que é mais o celular. Eu fico muito tempo no celular e fico... Eu tenho que ligar o celular para jogar. Sim. É, tentar separar ali, sei lá. Não sei se você tem esse tempo. Trabalho. Separar umas três horinhas e jogar mais turbos, de repente, que não vão te tomar tanto tempo. O pior é que eu tenho muito tempo. Muito tempo disponível para jogar. Mas, assim, eu fico muito tempo focado em coisas que não é para estar focado naquele momento. Sim. Dá para jogar oito horas tranquilo, sem olhar celular. Ah, beleza. É complicado. O que eu faço para aumentar o foco nesse aspecto é colocar o máximo de telas mesmo que eu aguento no meu A-Game. Então, eu jogo já profissionalmente, tem sete anos. Então, eu já testei de tudo e eu já sei o que funciona bem para mim em quantidade de telas. Então, eu não fico mais naquela neura de, puta, subo mais tela ou não? Quantas telas será que eu jogo? Será que eu perdi minha qualidade? Por exemplo, mudando um pouco o foco do que eu ia te falar, mas jogar em mais que um site não funciona para mim. Então, eu já vi que não adianta eu querer, eu não consigo jogar duas telas PS, duas party poker, duas no 8.8, duas no America's Card Room. Para mim, não rola isso. Eu me embanano, fica ruim, atrapalha o meu mental. Eu falo, puta, estou 500 down nesse site, mas estou 2 mil up no PS. Agora, eu preciso salvar o ferro do outro site, então eu vou focar no outro site. Então, eu fico pensando coisas assim que me atrapalham. Então, eu não faço isso. Eu já percebi que me atrapalha, eu não faço isso. Agora, a questão de aumentar o foco no jogo. Se eu estou jogando quatro telas, com certeza eu vou estar mexendo no celular, vou estar falando no Skype. Meu jogo não está no A+. Eu ainda acho que eu estou jogando bem, tem as vantagens de jogar quatro telas, mas me sobra muito tempo ocioso e minha mente vai para outro lugar. Então, se eu conseguisse jogar quatro telas, se a gente fosse separar exatamente, acho que não deve existir essa separação, mas se eu jogasse quatro telas totalmente focado, 25% da minha atenção ia estar em cada. Se eu jogar dez telas ultra focado, 10% da minha atenção ia estar em cada. Então, o que seria melhor? Jogar as quatro telas, eu teria mais foco, jogo um buy-in maior, acaba dando na mesma que os buy-ins que eu jogaria dez telas e eu ganho até mais dinheiro de repente. Só que na prática não acontece isso. Na prática eu vou colocar 20% em cada tela e os outros 20 eu vou estar colocando no celular, vou estar colocando numa ligação de Skype, atendendo um cliente, alguma coisa. Então, o que eu faço é colocar o limite de telas onde aquilo vai me prender. Então, por exemplo, o cash game eu estava jogando duas telas, de um buy-in até mais caro ali, eu estava jogando um jogo mais caro, estava ali e tal, mas estava me atrapalhando, porque eu estava ficando ocioso jogando duas telas. Então, eu diminuí o buy-in para não pegar tanta variância e agora estou jogando seis mesas. Seis mesas 6 max, eu não consigo fazer mais nada. Então, agora eu estou numa rotina boa. Por quê? Eu jogo aquelas mesas, aí eu morri, cansei. Então, agora eu dou um break, jogo duas, três horas, dou o break, vou fazer outra coisa e depois eu volto. Então, hoje eu concordo plenamente com o seu pensamento. O meu pensamento é igual também. Quando eu jogo no PS ou em outros sites, eu consigo abrir até seis telas. Aí eu fico 100% focado no PUC. Mas o 8x8 PUC, ele tem a grada muito pequena, muito curta. Então, não dá para abrir mais do que três torneios. Três, máximo quatro. Aí eu fico com muito tempo livre. Aí o que acontece nesse tempo livre? Eu fico com o celular, aí aparece um problema nos meus negócios, ou a mulher liga, ou alguém liga. Aí acaba que você perde o foco no jogo. Sim, sim. Mas a sua ideia é muito boa mesmo. Eu também faço isso. Boto quatro, até seis telas eu consigo focar 100%. É, então, é o ideal. É o ideal a gente tirar aquele tempo para jogo mesmo. E se não tiver afim, não joga. Durante muito tempo eu tive que jogar por obrigação e a gente vai se reinventando. Mas hoje em dia eu não dependo mais só do jogo. Então, eu acabo jogando quando eu estou bem mesmo. Você tem uma horinha ali, duas horinhas, estuda ao invés de jogar, então, entendeu? Não está afim? Estuda ao invés de jogar. 10 e 4 fold. Mais e dama. Open mini-raise, justo. Mais short aqui a gente já vai para mini-raise. Só mais deep ali que a gente vai abrir 3x. Botão call. Esse cara é bem ativo. Ah, não. É outro cara. Mas tinha um cara que estava ali naquela posição que era bem ativo. Eu acho que eu vou te ser bet aqui com duas overs. Faço meio pote. Se só o big pagar a gente ainda tem posição. Contra um cara com range muito amplo a gente vai conseguir expulsar ele da mão. Se o botão pagar a gente acaba desligando. Mas eu não gosto muito de dar o check nessa situação porque eu não me sinto confortável dando check call. Eu acho que vai ficar bem ruim para a gente. Se a gente tem uma carta de paus, pelo menos aí eu já gosto mais do check call. Beleza contra esse size é ok. É, eu já foldo. Aqui eu já foldo. Já conectou mais um pouco o board. Provavelmente o cara vai vir para a terceira. Mesmo com esses sizes baixos. Mas eu já prefiro dar o fold. Boa. O cara estava blefando. Justo. Esses boards dinâmicos, por exemplo, que a gente chama. Que ele tende a mudar bastante. Percebe a textura do flop. Já é uma textura mais conectada. Tem o flush draw. Turn pode vir muita coisa que vai mananar. E 7, 8, 9, 10, 5, 3. Qualquer carta de ouros. Qualquer carta de paus. Então já é um board que vai mudar muito. É um pouco ruim a gente jogar de check call. Porque a gente não vai conseguir continuar. Os blefs não ficam tão claros. Óbvio que o cara pode estar betando com blef. Só que eu vejo ele fazendo esse size. Com 5 agora. Que vai continuar apostando o river. Muitas vezes. Com 6, com 7. Com 8, 8, 1, 9, 9. 1, 3, 3. 1, 5, 5 mesmo. Com os dois flush draws. Que se bater qualquer um dos dois. E ele apostar. A gente não vai saber. Se era o que ele tinha ou não. O que é diferente daquela situação. No board 8, 8, 2. Que a gente vai dar check call. E se o cara apostar turn. Ele polarizou. Ou ele tem o 8. Ou ele não tem nada. Não tem como ele ter um team value. Que a gente chama. Fazer uma aposta aí. Por um valorzinho. Aqui tem como ele tá value vetando o 6. Ele pode te colocar em draw. E falar. Vou apostar aqui de novo. 1.600. Com o meu eyes de 6. Que o cara vai me pagar com draw. Mas naquele 8, 8, 2. Ali. É um board bem seco. É difícil. Do board mudar. E do cara ficar te blefando. E 8 suited. E 8 suited. Check. Eu dou fold aqui. Nesses spots assim. As mãos que você for continuar. Que não é o caso do rei 8. O rei 8 é bem fraco. Não tem o backdoor. A gente só tem backdoor de seguida aí. Bater um 9. Bater um 7. Um 5. Alguma coisa do tipo. Que. Bater um 7, né. Pra ser mais preciso. Ou um 10, na verdade. Que não vai. Não vai. Aumentar nossa equidade. A gente não tem backdoor de flush. Que seria o mais importante. Pra eu continuar. E a gente tem rei high. Então eu foldaria essa mão. Ela é bem fraca. Mas as mãos que a gente quiser continuar. Quando tem mais um. Pra falar. Eu gosto bastante. De dar um raise baixinho aí. Fazer tipo 2x e meio. Por exemplo. Se a gente tem um 9 aqui. Se a gente tem até um 7 e 8. Que a gente vai continuar. Fazer um 1250. Pra tirar esse cara da mão. Pra expulsar ele da mão. E a gente não ficar sanduichado. Aqui entre dois. E já demonstrar força. E a gente pode ter qualquer coisa. A gente tá no big. Deu limpe. Então o cara não sabe. Se a gente tem 6 e 3. Então a gente consegue representar. Mas é importante escolher as mãos. Tá. Não dá pra gente representar. Só por representar. 7 fold. 8 e 2 fold. Valar 10 fold. 4 e 5 fold. 9 e 10 suited. Fold. Contra a chove. Valete 3 suited. Limpe. Justíssimo. 20 blinds. Não tem como jogar de diferente. Geralmente eu gosto de dar check aqui. Mas com valor. E contra a fiche. Eu já. Eu não balancei. Eu não faço nada. Eu vou betar aqui. Meio pote por aí. Já dá pra aumentar até um pouquinho. Vai ser irrelevante isso. Ele vai pagar com as mesmas mãos. Que ele vai pagar um blind. Ele vai pagar mil. Mil e duzentos. Então. Esse pouquinho a mais. Já. Já vai aumentar a nossa. Nossa win rate longo prazo. Imagina. Se a cada mão que você fosse ganhar um blind. Você ganhar um blind de meio. Na verdade. No conjunto. Sem mãos. Você ganhou 50 blinds a mais. Então é muita ficha. Por pequenos ajustes. E. E aqui. Pensando a curto prazo. Vai aumentar o pote. E a gente vai conseguir colocar mais ficha. Turn e river. Já aqui. Eu já vou uma paçoca. Ele pode ter pago a gente aí. Vamos pensar no range dele. Com valete. Com seis. Com quatro. Com flush draw. Eu acho que ele não folda. E com algumas outras mãos que vão foldar. Obviamente. Sei lá. Pagou com aise e oito. Pra ver se você vai parar de betar. Pagou com rei e nove de copas. Pra ver se você vai parar de betar. Tudo bem que é difícil ele ter algumas dessas mãos boas. De se continuar nessa situação. Porque muitas delas. Ele teria subido pré-flop. Então eu já coloco ele mais nessa parte do range aí. Tendo uma broca. Um valete. Um seis ou um quatro. Essas mãos. Provavelmente ele vai continuar aqui nesse turn. Então eu já vou pro size máximo que você acha que ele paga com essas mãos. Quanto você acha que ele paga com um seis aí? Duas mil fichas. Então eu vou betar algo em torno disso. De novo. Você pode fazer uma bet tentando mirar um seis, um quatro aí. Tipo algo em torno de um terço do pote. Dois mil de novo. Ou você pode dar check pra deixar ele blefar. Aí vai dar sua análise com o perfil do adversário que você tá jogando. É um cara mais calling station que blefa menos? Então eu vou betar por valor. O que que eu tô mirando aí? Tô mirando um seis, um quatro, um sete cinco, um sete três. Alguma coisa desse tipo aí. Então eu acho que ele me paga dois mil, dois mil e quinhentos. Não. É um cara mais agressivo. Que pode ter pago duas pra me flotar. Que ele pode ter a is high e agora vai ter que me blefar. Então eu vou dar check call. Boa. Justo. Tá pagando na broca. Acertou o set. Fala dois fold. Muito ruim aqui. Três coisas ruins a respeito da mão. A mão escolhida é ruim. O big tá muito curto. A gente vai ter que pagar o all-in dele. Não tem small blind. Então a gente tá roubando menos dinheiro ainda. A gente não tem tanto incentivo pra roubar. O cara chovou. É obrigado a pagar. Dez e seis fold. Fala seis fold. Eu iria se fosse bounce. Se fosse bounce eu acho justo. Par de dois fold. Perfeito. Certinho. Ou se ele tivesse mais. Com mais. Com mais ficha né. Então. O vala dois. Eu não gosto muito. Eu abriria ali. Qualquer vala suited. Vala dois suited. Já choquei. Mas valete off. Eu abriria vala oito off. Mais ali. O que você pode fazer com algumas mãos ruins. Não é o caso do vala dois. Mãos melhores que o vala dois. Por exemplo. Sete e seis off. Nove e três suited. Dez e dois suited. De bottom ali. O que você acha. Putz. Queria abrir. Mas acho que essa é muito ruim. Se fosse um pouquinho melhor. Abriria. Nesse spot aqui. Sem. Sem small. Com o cara muito short. Você pode dar um limp. Vai jogar o post flop com ele. Que é o que você quer. Na teoria. Porque ele é fraco. Se ele chovar. Você foda. Só investir um blind. E não tem tanto incentivo. Para você colocar mais fichas. Porque não tem um small. O único cenário. Que eu vi até hoje. Na minha vida. Com certeza. Tem teorias. Tem estudos. É até uma ferramenta. Que eu gosto. Que é de dar o limp. Mas o único cenário. Que eu tenho certeza. Que não é intuitivo. Que está balanceado. Entre aspas. Que eu aprendi. Com pessoas melhores que eu. De dar o limp. É dar o limp. De qualquer posição. Quando o blind é sozinho. Então. Você pega um dama 10 off. De mp1. Que é uma mão ali. Putz. Não quero abrir. Mas quero abrir. Porque a mesa está fraca. E não tem small blind. Nesse spot. Você pode dar o limp. Porque não tem tanto incentivo. De você colocar mais fichas. Porque não tem tanta ficha. Na mesa. Para você roubar. Mais e dama. GL. Chove reto aqui. Boa. 7 e 8 off. 3 e 6 fold. 8 e 9 suited. Muito longe. Se a gente está do botão aqui. Eu mando esses 20 blinds reto. Não gosto desse limpe aqui não. Dois caras com stack para restil. Quatro para falar ainda. É meio na risca. Se fosse do cutoff aqui. Eu já começo a pensar um pouco mais. Eu prefiro acho que fazer 3x do que limpar. Me sinto muito vulnerável limpando aqui com stack curto. Boa. Betou por proteção. Todo mundo deu check. Tá bom. A gente precisa. O 7 ainda paga. Um flush draw. Um draw de seguida ainda paga. E a gente precisa um pouco de proteção. Acho justo a bet aqui. Mas por exemplo. Se você faz 3x pré. Você consegue se betar um terço nesse board aqui. E puxar. Percebe? Você já toma iniciativa. Num momento onde 2 mil fichas. 3 mil fichas. Vai 4 mil fichas. É 20% do seu stack. Então é um crescimento bom do seu stack fazer isso. O que é diferente daquele 8 e 9 lá do começo que você foldou. Onde a gente está deep. E quer jogar um pote pequeno com uma mão marginal. Porque se a gente acertar o que a gente quer acertar. A gente tem chance de ganhar 100, 150 blinds. Call. Dama 8. Justo. Reis 5 suited. Abriria no gap. Contra esse limp aqui. Eu vou foldar. Muito short. Aqui eu já não gosto muito. O cara está muito short. Tem 15 blinds para trás. Você bete um terço. Justo. Como jogado. Justíssimo. Mas do fold pré. Eu mando esse par de 4 aqui. Contra 10, 12 blinds de duas pessoas. A gente com 22. Olha a diferença desse par de 4. Com aquele vala-vala. Agora a gente está de cutoff. Tem um monte de dinheiro morto na mesa. E a gente não quer dar raise para um cara pagar a gente com 8 e 10 off. Se ele pagar a gente com 8 e 10 off. A gente está flipando. Agora se ele pagar a gente com 8 e 10 off. Quando a gente tiver vala-vala. A gente está amassando ele. Então é uma grande diferença. Essa mão vai funcionar muito bem como chove. Entendo que você quer trincar e tal. Mas a gente pode chovar. Tem muito dinheiro morto. Muitas vezes a gente vai tomar call. E vai achar um flip. E a gente vai tomar call algumas vezes. E vai achar um 8 e 8. Beleza. Segue o jogo. Temo 20% ainda. Vala-9 suited. Dependendo como a mesa está. Se a mesa está de boa. Eu dou catuco. Mas já fico mais esperto. A gente tem menos de 20 blinds aqui. Eu vou abrir certeza do cutoff. Essa mão. Rei vala. Open sempre. Rei vala. Check fold. Desligamos. Boa. 10 e 4 fold. Rei 9. Chove. Call. Perfeito. Ice dama off. Raise. Call. Se o cara tem tipo 15 mil. Dá para você usar aquela de dar check. E depois extrair. Porque o cara tem pouco. Mas eu quero estaquear ele com esse ice dama. Então eu vou betar aqui. Porque as vezes que ele tiver um as off aí. Menor que o nosso. Eu quero pegar as 40 mil dele. Eu quero dobrar. Então eu começo com um terço padrão. Faço ele continuar com 9. Faço ele continuar com 4 e 5. Com um 3 e 4 aí. Alguma mão desse tipo. Foldou. Beleza. Aí valete. Mas tem que betar ali. A gente quer estaquear. Nossa mão é muito forte. Aqui eu já gosto do check. Dá para a gente betar baixinho também. Seguir a mesma linha. Mas é interessante dar o check. E extrair depois. Perfeito. Eu continuo de mais um check ainda. Acho que não tem muito do que extrair aqui. Se ele tem um valete. Muito provável. Ele poderia liderar ali. Mais da metade das vezes. Acredito eu. Então eu vou deixar ele acertar alguma coisa. E vou para o river. Fazendo um size mais alto. Então por exemplo. Você betaria 3 e 200. Agora. E 6 mil no river. Você extrairia 9 mil. Vai. Vamos colocar. Beta pot river. Então já era. Dá a chance dele acertar um 8 perdido dele aí. E não acreditar em você. E beta maior. É. E tem que betar de novo. Tem duas streets aqui. Certamente ele vai te pagar com valete pior. E com pocket pair de mão aí. Ele pode arriscar o call. Mas é bem difícil esse cara ter o wise aqui. E não dá lead turn. Não dá check raise. E não dá lead river. Os caras não se aguentam slowplayando. Batando. Check. Top 7. Não tem muito do que extrair. Boa. Só call. Boa. É. Nice size. Nice size. Um terço aí. O cara vai te pagar com 8. Com 10. Sempre com aquele pensamento. De que mãos eu tomo call? Ah. O cara me paga com 8. Ele liderou turn ali. Ele pode ter esse 8. Ele me paga com 10. Que ele acertou. Que ele tinha um flush draw. E acertou. Paga. Quanto ele paga? Então tenta entender quanto ele paga com as mãos. Se você quer tomar call. E faz um size próximo a isso. 8. 8. Tô check. Vou naquele pensamento lá. Entendo que você quer betar. Porque é difícil os caras terem um rei. Você precisa de proteção. Mas eu acho que a gente tem mais incentivo em dar o check. Deixar ele blefar. E ter mais certeza da força da nossa mão no turn. Sem gastar ficha. Se o cara te dá o call aqui. Você fica naquele escuro. Você vai ter que dar check turn. E você não sabe o que ele tem. É. É foda. E eu não foldo ainda. Por exemplo. Entendeu? Então ele vai ter que dar mais uma. Para me convencer. Ele pode ter um float ali. Ele pode estar betando com 6. Porque ele deu call. E também está na mesma. Que você apostou no flop com 8.8. Pelo mesmo motivo. Acha que está ganhando. Mas que é proteção. Então vê como. O pensamento parece que fecha. Muito mais fácil. Quando a gente dá check call. Nessas situações fora de posição. 6 e 9. Sutter de call. 6 e 9. Off é fold. Bala 3. Fold. 3 e 7. Fold. Dama 4. Fold. Fold. Aqui muito ruim. Essas mãos muito ruim. Aqui mesmo de cut off o botão. Vale a pena o fold. Mais e dama open. Podemos se betar contra 2. Se a gente der check. A gente vai ficar numa situação. Numa situação muito ruim. Deixa eu. Vou até tirar um print aqui. Tem um amigo meu na sua esquerda. Cacique louco. Eu vou. A gente indo de check aqui. Vai ficar muito ruim para a gente. O board. Por ter um set aqui. E ter flush draw. Algumas cartas que vão bater. Vão deixar um pouco mais conectado. Como 8. 6. 10. 9. Qualquer carta de copas. Então a gente não vai continuar. Dando check call aqui. E a gente tem mais reis do que eles. Se ele tem um rei dama. Um ice rei. Com certeza ele vai chovar. Então dá para a gente começar com um terço aqui. Até menos. Um quarto. Eu acho que é ok. Tentar puxar e depois desligar essa mão. Boa. Justíssimo. 5 e 9 fold. 8 e 7 fold. 6 e 5 fold. Dama 4 fold. Dama 2. Aqui é chove. 4. 5 blinds vai. Contra 5 blinds. Tranquilo. Tendo a opção dele foldar ainda. Dama 6 suited. Aqui você pode abrir. No gap do botão. Pode abrir. Abraçamos ele. E foldamos para ele. Dama 6 fold. Dama 8 suited. Se a mesa estiver de boa eu abro. Mas esse cara é um problema. Ele paga demais. E ele tem posição. Então eu acho justo o fold. Ice e 9 off. Boa. Gosto do catuco. Vai ser o último ice off que eu vou abrir aí. De começo, meio de mesa. Algumas vezes. Outras vezes eu vou foldar e só vou abrir esse 10. Mas ice suited eu já gosto mais de abrir. Dama 10 off. Eu foldo contra esse limpe aqui. Deixa eu passar essa. Acho que o limpe atrás é ruim. Punir é ruim porque a gente está muito short. Tem dois caras com stack de restil aqui. Então eu prefiro preservar o meu stack. Fold. Rei 3 fold. Rei 10 suited. Foldo. Muito longe. Se o cara chova aqui do botão abraço certeza. Do cutoff vai depender do perfil dele. Rei dama suited. Tamo lá. Boa. Vamos. Ice e 8 off. Eu dou open. Esse cara aqui não é tão... Não tem um vipip tão alto igual aquele. Esse cara está deep. Tranquilo abrir. Você bate um terço. Justo. Tem que betar de novo. Não dá para a gente dar check para pegar blef river. Porque a gente precisa de proteção contra uma carta de... Uma carta quarta de... Uma... Quarta carta de paus. De novo. Pensando naquilo. O cara pode ter pago a gente com flush draw. Com 7, com 9. Com algum draw de seguida. Quanto que ele paga agora com 7, com 9? Será? Bater uma carta que assusta muito o rende dele. 5 mil, 6 mil. Então faria uma bet de valor desse tipo. Não gosto do check nessa textura. Beleza? Valor betou river pelo menos. Boa. Fold. 10, 10. Tem que esquisar esse 10, 10 aqui. Muito valor. Muito valor para só dar call. A gente vai dar call aqui com um par de 6, par de 5. 10, 10 é valor demais. Eu faço 20 mil aí e abraço os dois aqui. Se esse cara der chove depois que ele der o call aqui. Eu acredito que ele vai ter um range pior que o nosso. Ele pode estar fazendo isso com a Izvalet, a Izidama. Mas também pode ter 8, 8, 9, 9. Pares piores ali que o nosso. E eu não quero jogar meu 10, 10 fora de posição contra 3, tá? Porque você dando call, provavelmente esse cara entra também. E é bem tranquilo abraçar esse cara aqui. Agora, se a gente tem 40 blinds e esse cara tem 40 blinds, eu vou esquisar do mesmo jeito, só que aí eu vou foldar pro all-in. É só pensar assim. Com vala-vala, provavelmente você esquisaria. 10, 10 é... E você esquisaria, sim, certeza. Seu olho vai brilhar se você ver um vala-vala ali. 10, 10 é a próxima mão. Não tem como ela ser tão pior, né? Só abro se a mesa estiver de boa, se a mesa estiver um pouco mais difícil ou mais passível, foldar se dá uma vala daqui. Tá naquela situação, só tem o big blind, não tem small, não tem tanto dinheiro pra roubar. 9, 9, open. Tomamos call. Daria check atrás aqui, não se abetaria pra pagar qualquer turn. Ele saiu liderando, dou o primeiro call. Boa, check, check. Muita cara de 10 aqui, hein? Que tá com medo, quer ver o showdown. A gente tá bloqueando 7,9 e 7,8. Ele pode ter um 7 também, mas pelo preço tem que pagar. A gente precisa estar certo 14% das vezes só. Algumas vezes ele pode ter um AIS-5 aí, pode ter um REI-9. Uma mão aleatória também. 9,10. Muita cara do 10. 6,8. Check. Vou de check raise aqui, tá? Mesmo que ele dê o limp, eu espero ele betar aqui pra dar check raise. Justo. Temos valor. Extraímos de duas overs com flush draw. Extraímos de qualquer duas over que ele queira pagar. Check call. Dou check call river aqui pra pegar os draws que erraram. Lembra 3. Aquela mesma situação do um AIS-9, eu acho que você abriu do small. Não tem, não vejo incentivo nenhum pra dar raise, principalmente no cara de pistack. Se o cara tem 15 blinds, você fala, ah, o cara é tight. Eu vou dar raise pra tentar tirar ele. Pelo menos aumenta pra 2x e meio esse raise aqui, que 2x é muito pouco. Mas eu dou limp ou fold. Prefiro mais o fold do que o limp aqui. Muito ruim a mão. AIS-6 off daqui, fold. Só vou abrir esse AIS-6 off do botão. Nem do cutoff eu não abro. 10,10. Open. Bet. Justo. Tem o AIS ali no board, então não tem mais o que esperar bater pra extrair do cara. Eu vou pro estouro também. Justíssimo. É, eu chovo esse turn. Ou eu dou check, ou eu chovo. Não tem esse meio turn. Termo aqui. Ou a gente já extrai tudo. E se o cara tem um draw aí, imagina? Se ele tem rei e dama, você deixou de ganhar 11 mil fichas. Porque se no river bater um 2, ele não vai te pagar. Então ou eu já vou de all-in ou eu dou check. Aí vai da sua leitura de qual que é o perfil dele e o que que tem no range dele. Por já ter o AIS batido, eu acho que ele não tem tantos floats, então eu já vou de all-in. Agora se é um board 10, 8 e 3 flush draw, você beta ele call com top 7, turn e blank. Aí eu dou check. Por quê? Ele vai ter um monte de float, ele vai ter flush draw, ele vai ter mãos fracas que vão querer betar. Agora nesse board mais definido aqui, aí ó, era a mão que ele tinha. Coincidentemente. Se não vem nem o 9, nem o rei, se vem um 3, ele não vai te pagar de dama high, mesmo que sua aposta seja de menos de 20% do pote. Ele não vai te pagar de dama high se o river é um 3. Então você deixou de extrair ali, betando no turn um size menor que o all-in. R7, limp, justo. Eu dou check aqui, sigo aquela estratégia, dá check fora de posição e aí reavalio. Dou check call agora, acertando o 7. Dou check de novo. Eu foldo aqui no river, tá? Para qualquer bet dele. Não acho que ele vai blefar river, sendo que ele teve a oportunidade de blefar turn. Revala, open. Tem que betar aqui, o cara tá muito deep. Se o cara tá short aqui, 10 big blinds, excelente cenário para a gente dar check. Não precisamos de proteção. Temos top pair, porque no caso aqui de vir uma carta ruim, que é uma quarta carta de espada, a gente tem o flush draw em vala. Não. Essa foi meio ruim, muito ruim. Sim, sim. Desperdício total, pô. Mano, eu mando perto do pote aqui. Ah, se pára, até dou a win. 58 em 33, 53 em 33. É tentar achar o ice e fazer com que o cara pague o ice. É, tem chances que um dos dois pagariam. Porque o que eles têm ali no flop, né? Acabei nem comentando, que às vezes fica óbvio para mim, mas... O que eles têm para um dar bet e outro dar call? O cara pelo menos tem uma broca aí, ou tem o ice. Pode ser que tenha um 10 também. Mas os dois limparam. Então tem muita cara de um ice e 8 aí, ice e 5 naipado. E aí GL para eles. GL para eles e muitas vezes os caras vão pagar essas overbats nossas aí. É, aquele erro de small blind lá, que é muito grave isso daqui. Está doando ficha para os caras. Dando mini-raise com mão horrível para jogar fora de posição. Eu dou fold aqui. Aqui eu vou de push ou fold, tá? Eu vou limpar algumas mãos assim... É, não. Vou de push e fold aqui. Não tem nenhum limpo que eu vou dar, não. Qualquer mão suited eu vou dar win aqui. Pode ser que eu limpe tipo um dama 6. Que eu não quero chovar, mas ainda tem uma carta alta. Aisivalete. O tribeto, o cara está deep. Você também. Excelente spot para tribetar. Boa. Faço um pouquinho maior. Faço 3x cheio mesmo. Forbetou justo. Pode foldar sem crise quando tomar o forbet. Vai ter as mãos que a gente vai continuar para o forbet. Aisivalete não é uma delas. 4x4 é o fold. O cara é ultra short. Começo de mesa. Todo mundo short aqui. Boa. Deixa eu ver aqui. Aquele cara chovou. Justo. Se o cara é um cara muito tight que abre 3x, me preocupa um pouco. Mas eu não me aguento, na maioria das vezes, e atolo contra esse cara. Então eu vou fazer aí 45 mil para ele vir de all-in e fold se esse cara vier junto. Então por isso que eu faço um size baixo de 3x, onde fora de posição o meu normal seria 4x. Porque eu quero perder menos fichas possíveis quando esse cara vier. Então se eu fizer 60 mil e ele vier e ele vier, eu já perdi 60 mil. Mas é ok o call aqui. Acho ok o call se você não tem informação sobre o 3x dele. Se o 3x é padrão, aí eu vou sem medo. Check, check. Vamos de bet-bet aqui. A gente quer achar esse cara com eyes, achar esse cara com rei e dama, achar esse cara com flush draw e ganhar o máximo de dinheiro possível dele. Achar esse cara com eyes e x que slowplayou e vai pagar. Então eu já vou de 38 mil aí, 2 terços do pote. É, pode fazer mais alto essa bet. Chove certinho. Menos de 10 blinds ali. 10 e 7 fold. 6 e 7 fold. 10 e dama. Se o cara tá mais deep aqui, pode caber o tribet. É uma mão que eu escolho às vezes para tribet. 10 e dama off. Dama vala off. De botão e de cut off contra hijack e contra cut off. Dá para usar essas mãos. Não é ali excelentes candidatos, tá? Mas às vezes a gente tem que usar também essas mãos. Dama 3 suited. Eu mando esse dama 3 suited aqui. Os caras tendem a não abraçar. O que eles precisam abraçar. Então, de cut off e botão. Então, na parte de push fold, eu estico bem a barra, tá? Eu vou ser mais justo na parte de open. Que nem se abriu aquele dama 2 off de cut off. As e 6 off de hijack. Essas mãos eu já não curto abrir. Mas aqui no push fold a gente tem dama. É suited. Menos de 10 blinds. Aqui tem 13 blinds. Então, é ok. Dama vala suited. Se está todo mundo short aqui, eu chovo reto também. Mas tem o cara de hip ali no big. Então, é tranquilo o open. Você bate um terço. Justo. Eu chovo. Tento expulsar um 10 aí. Abriu equidade. Então, vou na minha última chance de tentar expulsar um 10. Se ele tem um wise, ele não vai foldar. Mas a gente ainda tem nessa equidade. Mas se ele tem um 10. Se ele tem um 5, 5, 6, 6. Que ele está com medo ali. Mas pagou pelo preço muito baixo. A gente tem que lembrar que a gente betou um terço flop. Então, ele tem incentivo para continuar com o range mais fraco. E algumas mãos que a gente faz foldar eram para ter chovado o pré-flop. Mas nesse nível de jogabilidade, jogador fraco, ele pode ter dado call com o rei e dama, que pagou agora. Com o 8, 8, que pagou agora. Então, tento achar essas mãos e expulsar. E na teoria, um 10 não é para foldar agora também. Fica difícil de você contar uma história mal contada para um 10. Porque se você tem o wise, você quer extrair tudo. Então, é melhor chovar turn ali para tentar expulsar um 10. Porque que mãos que você expulsa ali no river? As mesmas que eu queria expulsar turn. Rei dama, rei vala e um 10. Um 8, 8. É, eu foldo esse 10 e 5 aqui. Dou check aqui também. Último par. Não tem do que extrair. Jogando fora de posição. Não quero me botar em cenário complicado. Agora acertamos o 2P. Vou tentar estaquear o cara. Faz aí 2BB e depois dá o win river. Check, check. Aí, river, justo. 5 e 9 fold. Dama 7. É justo o fold aqui. Dá para dar call se tiver bastante confiança. Mas, na dúvida, é justo o fold. Tribeto esse cara aqui. Bom candidato para tribetar. Faço 4X nele. Já faço alto. Já se ele vier o fold, já boto ele em situação de push e fold. Não gosto muito do call por causa disso. Vai chamar um monte de cara. E a gente está com o SPR baixo. Se a gente tem 200 blinds no early game, aí essa é a mão para dar o call. Por quê? Quando a gente pegar flush nuts, a gente quer ganhar 200 blinds. Agora aqui, a gente não vai conseguir realizar. Olha o tamanho que já vai o pote. Vai para 70 mil o pote. O cara dá uma c-bet aí de 30, 40. O outro já consegue ir ao win. Valete 7 fold. Rei 10. Dependendo como está a mesa, eu abro esse Rei 10 aqui. Pai de 4. Esse cara limpou vala-vala. Umas mãos atrás. Só check. Eu já vou de check raise. Tento achar ele com um 9. Tento achar ele com outro overpair. Não quero perder action. Ele já faz um size um pouco alto aqui, ao meu ver. Então isso, na minha cabeça, polariza um pouco. Ou ele tem uma mão que é air total. Ou ele já tem um 9, um 7, um 10-10. Um vala-vala da vida aí. Um 8-8 que vai continuar. Então eu já tento achar essas mãos. Faço 3x aqui no raise dele. Tá bom. Visto que você jogou check call. Aí eu dou check, 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 check. Porque aí eu quero manter um ice valete que ele tem aí. Um dama 8 suited que ele tem aí. Que tá blefando. Então aí eu vou deixar ele blefar. E eu não vejo como jogar diferente no turn e no river. 3x3, justos. O cara tá deep aqui ainda. Se fosse 20 blinds efetivo, temos incentivo pra dar o indireto. Tomou 3bet, fold, perfeito. Vala 7, fold. Dama 9 off, fold. 9, 3, fold. 10, 3. 10, 8. Eu prefiro chovar do que dar esse raise, tá? A gente tem 23 blinds efetivo. O cara dando o limpe do botão. É bem raro ser trap isso, tá? Geralmente são aquelas mãos daquele tipo. Que eu até te dei o exemplo anterior. 9, 6 suited. Que ele não quer abrir. 10 e 8 off. Que ele não quer abrir. Então dá o chove. Coleta o dinheiro morto. Se o cara der call aqui com o rei dama. Algumas vezes que ele limpou. A gente ainda tem 60, 40. Mas fazer 3x com as i8. Que não joga tão bem. E ele dando call em posição aqui. Eu não gosto tanto de me ver nessa situação. A i8. Só vou abrir se a mesa estiver bem de boa. Mas geralmente eu foldo. Eu vou cbetar 1 terço aqui, tá? Tranquilo. Board seco contra 2. O cara liderou. Fold. Vamos ver se tem nota de lead dele. Donk flop com top pair. O better. As vezes tem. O poker tracker faz essas notas automáticas. E as vezes tem alguns caras que mostram. Ah, donk flop e o ife air. Contra esses caras aí. Eu até dou haze ali no flop. Mas não é o caso ali. Pelo que a gente tem de informação. A não ser que você esteja vendo. E viu que ele saiu doncando flop com mãos ruins. Call no rei 2 suited. Check, 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 check. 3 e 6 fold. 9 e 5 fold. Ice e 10 off. Justo 3x. Deve ser semi-FT ou FT. Então... Ah, eu acho que eu chovo, viu? 20 BB de cutoff. Eu ignoro o limp. Então é como se a gente tivesse 20 BB de cutoff. O cara limpando aqui é irrelevante. Contra dois caras com 15 blinds. Eu vou chovar essa mão aqui muitas vezes, viu? Ele donkou. Você deu call. Justo. Mas olha o spot merda que a gente fica. SPR de 1 para 1 no turn. É, eu pago. Eu não foldo não, velho. Eu continuo na mesma que você estava no flop. Podemos estar ganhando de ice high. Se estiver perdendo, ainda temos uma over e o flush. Precisamos de 28%. Se o cara tiver uma dama e a gente tiver esse ice e 10, eu acredito que a gente deve ter 28%. Vou abrir o flopzilla aqui. Você consegue ver meu flopzilla ou não compartilha ele? Não. Ah, peraí. Não dá para ver, não. Tá. Então, já sei o que é. E agora? Consegue ver agora? Consigo, consigo. Dá para ver isso aí. Colocar o cara com rei e dama com uma de paus. Vamos ver o que dá. 25% na risca. Pouquinho atrás. Mas ainda tem uma... A gente está colocando o contramão que ele tem. Porque assim, contramão que ele tem valor. Se ele não tiver o rei de paus, aí já fica break even. Quase 27%. Precisamos de 28%. Se ele tiver blef, estamos ganhando. Então, se a gente começar a colocar aqui, mão aleatória, tipo um... Vala 9 off, vai. Para não influenciar. Opa. Junto com o rei e dama. Aí já temos 62%. Se ele tiver um Vala 9 off, se ele estiver blefando. Então, percebe como muda muito? E se pagou flop, eu acho que tem que pagar aqui no turn também, viu? Mas o chove é superior por conta desses cenários, tá? No pré-flop. E a gente quer preservar o stack. Nessa parte de stack aí, 15, 18, 20 blinds, é muito importante a gente preservar nosso stack. Não deixar a peteca cair para não voltar na parte de push e fold. All in, perfeito. 3 e 2 fold, 3 e 10 fold, 9 vala fold, rei 2. All in aqui, rei 2. Pode chovar tranquilo esse rei off aqui, do small para big. Aí deu aquele raise, fica em puta spot horrível. O cara deu outra. Você não sabe o que fazer, porque é um blind a mais. É, aí chutou o pau da barraca. É difícil até falar o que fazer no pós ali, porque eu nunca vou estar num spot desse, percebe? Eu nunca vou dar raise e call no tribet. Então, tipo, meio que, sei lá. E aí aconteceu o que eu mais temia. Tipo, você perde a sua jogabilidade. Tamo morto. Tamo total em push e fold. A gente não tem... A gente vai dar win e os caras vão pagar. Tamo a 10 suited e foldaram ainda. Bizarro. É, na real que... Não sei se esse cara é bom e tá pensando nisso, mas... Numa situação dessa... Deve ser meio antiético fazer isso até. Mas você pode foldar pra manter o short vivo, pra você continuar pressionando esses dois caras enquanto o short tá vivo. O Chico Novo falou muito isso, né? Sim. É, eu vou também com esse dummy 7. Eu iria contra a Chove. Ele dando raise. A gente ainda tem a oportunidade de fazer ele foldar. Já foldou uma mão bizarra ali agora, pra 3 blinds. Ais e 10 chove, justo. Boa. Voltamos total, hein? Ais e 6. Chove. É, eu dou chove. Aquele mesmo spot do Ais e 8. 20 blinds, o cara fora de posição. A gente não quer ficar punindo com mãos pra deixar ele jogar em posição. E a gente correr risco de machucar o nosso stack e de perder a jogabilidade. É, não tem como foldar, não. Nem pra raise e flop ali, justo. Boa. Boa, pressionou o cara short aqui. Oi? Provavelmente eu jogo assim porque tá na CMF. Eu fico pressionado pela premiação. Sim, sim. Não, entenda. É normal. Onde a gente mais vai ter erro ali é na reta final mesmo. É normal. É, aqui eu desligo o contra 2. Dá pra abrir esse Vala 3 suited aqui. O cara do big não é um cara tão ativo. 4-3 fold. Dama 9 off do Olimp. Esses races eu nem vou mais falar sobre, tá? Mas é bem ruim. Vala 7 off, raise. Tô check, justo. Tô check de novo. Boa. 10 e 6 fold. 10 e 6 call. Do call aqui. Dá pra você pressionar ele jogando de call do big também. 10 e 6 ali ainda segue. Não é de todo ruim assim. Não é 10 e 5 já é pior, né? Então dá pra defender mesmo sendo off. O cara tá abrindo cut off numa situação onde tem pressão. Dama 5 fold. 8 e 7 off. Boa. Que pode descer a barra no raise. É, aí eu não pago. Você não vai conseguir blefar ele. Se esse cara tem 60 blinds em você também, aí você pode dar call, aí você pode dar raise no lead dele. Mas aqui você tá jogando exclusivamente pela broca. Fica bem ruim. E ele já fez essa jogadinha diversas vezes aí e ele continuou turn na maioria. rei 5 fold justo. Rei 4. Meus stacks. Eu fold esse rei 4 aqui. Agora se é o bola da vez, não tem mais como pressionar eles. E rei 4 já é um pouco ruim pra mim. Eu paro de dar esses calls aqui. Você já viu que o cara não para, que ele continua. Como jogado, eu chovo. Duas pontas, flush draw em 4 aí. O cara diminuindo o size, eu dou a win. Eu tento roubar a mão aí. É, foda. Aí não dá pra pagar. Mas é foda. Você percebe que as mãos não ficam claras? Igual outras mãos que você tava jogando antes no começo do torneio. Porque são linhas não ortodoxas. Tá abrindo uma mão aí já meio questionável. Aí tá pagando um lead que não tem que pagar. Um SPR baixíssimo. Isso é de CFT já, né? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Então, geralmente é onde eu erro mais. CFT, 3-hand. Geralmente tenho que estudar um pouquinho mais. Sim. Essa parte eu tô rindo. Sim. Aqui é um bom candidato pra tribetar nesse momento de pressão. Eu não uso isso muito durante o torneio. Eu não acho que é uma mão tão ok. Eu começo a tribetar aí um rei 9 suited. Que já é mais conectado, por exemplo. Mas dá pra tribetar esse rei 7 suited. Tem a blocker do rei. É naipado. Caso ele pague, a gente vai ter uma melhor jogabilidade. Agora o call é bem ruim. É, é fold daí. Tem que desligar. Então, você tá se colocando em spots difíceis. E aí você começa a tomar decisões que talvez qualquer decisão vai ser ruim ali depois. A partir do momento que você se coloca numa situação ruim no pré-flop. Às vezes você foldar flop é ruim. Você dá call flop é ruim. E aí você fica sempre numa situação difícil. 7-6 fold, justo. 4-6, bala 5 suited, do limp aqui, do check. É, eu jogo mais tranquilo daí. Fora de posição. Bala 6, fold. Aise 7. É, eu chovo aqui. Mesmo ele dando mini-raise fora de posição, justo. Aise dama. Do limp de novo. Se eu tô na minha estratégia de limp ali, eu colocaria essa mão no limp e chove. 4-10 fold. 6-9 fold pra 3x. Aise 4, chove. Do chove. Aquela mesma situação. Terceira vez que ela se repetiu. Do small blind. Call, justo. Bala 8. Acho que eu limpo essa mão. Eu quero jogar. Já acho que é uma mão que é mais jogável. O cara tá muito short. Acabou de perder um potão. Pode ficar mais ativo ali. Então, eu dou limp. 4-7 fold. 3-2 suited. Fold. Cebete. É, eu vou tentar achar o cooler agora. Vou betar aí uns 170 mil pra caber o all-in dele com folga depois. É, tem que fazer maior. GG. Early game, mid game. Assim, eu acho que você tem poucos erros. Tirando aqueles all-in malucos lá com a Isidama. Val-la-vala. Rei-rei. Mas seu rende pré-flop tá quase ajustado. Tem algumas mãos ali que você abriu a mais de posição final. Mas não é nenhum absurdo. É de posição final. E eu entendo que você tem um ponto de argumento. Que é, pô, tô de posição final aqui. Vou jogar em posição. Que se foda minhas cartas. Mas não dá pra pensar tanto assim. Dá pra restringir um pouco mais o range. Principal erro ali que eu acho. Pós-flop, você deixou de extrair. Teve aquela mão do vala-vala lá. Que foi uma das primeiras mãos. O seu size turn tá sendo baixo. Vi de essa mão aqui. Essa mão é um exemplo. Pô, o cara pagou ali nesse board. Ou ele tem rei. Ou ele tem dama. Ou ele tem par mais broca. Ou ele tem flush draw mais broca. Ele tem uma mão que vai continuar aí. Então eu quero fazer alto. Óbvio que ele tinha uma mão que a gente perdeu. Mas ele tem outras mãos que a gente vai tá ganhando. Então é com essas mãos que você já tem um valor bem definido. Tinha um Aizidama também. Que eu falei que ia pra 3. Que eu acho que você deu check. Não vou lembrar perfeitamente as mãos. Mas vou subir o replay no YouTube. Você pode olhar depois se você quiser. Mas enfim. Mãos que já estão bem definidas. Que você vai pra 3. Aumenta esse size aí. Turn pra tentar ganhar o máximo de fichas que você conseguir. Isso é a primeira coisa. Bem importante. E a segunda. No late game. Pô. Bastante erro aqui. Desandou o jogo. E eu acho que. Que a maioria desses erros. Eu acredito a. Você sair do seu jogo. Você tá querendo inventar moda. E já aconteceu isso comigo. É normal. Não é. Vergonha nenhuma. Mas você tá querendo. Sair do que tá dando certo. Às vezes por tá se pressionando do tipo. Puta. Agora eu preciso botar pressão. Porque é three handed. Não. Joga o que você tem certeza. Joga o que você tem certeza. No pior dos casos. Você vai ficar com 10 blinds. E você sabe o que chovar com 10 blinds. Então esse vai ser o pior dos casos. Então esse é o pior cenário total. Então não precisa ficar na noia de botar pressão. E tenta fazer jogada simples. Tipo. Todos os ases que você puniu ali. Do small. Contra. Contra botão. Você fez dois x e meio. Três x. Três x. Isso daí pra um cara que limpou. Ele já tá predisposto a colocar um blind. Você acha que ele não vai pôr mais dois pra jogar em posição? Então. Tá com medo de chovar. Não tá seguro. Não sabe se o chove é bom. Dá limpo. Então é melhor. Do que você inflar o pote. Com uma mão. Marginal ali. As e seis off. As e oito off. Mas você vai jogar fora de posição ainda com ela. Então se protege. Tenta não inflar o pote quando você tá na dúvida. Ah. E a última. O small blind aqui. Acabou esse negócio de abrir mini-race. Tira isso do seu jogo. Que só te complicou também. Os caras dão call em posição ali com qualquer coisa. E você não sabe o que fazer. Você não sabe se você ser beta. Você não sabe se você ser beta. Qual o size. Então é difícil jogar. Não é você que não sabe o que fazer. É tipo. É um desafio pra todo mundo. Então eu tento simplificar isso fazendo o que? Dando limpe. E jogando de check. Então pronto. Esse spot eu já tirei da minha frente. E eu vou ganhar dinheiro aonde? Em outros spots que eu já tenho mais certeza. Por exemplo. Abrir do botão. Cebetar. Eu sei quando mandar o segundo barril. Eu sei quando mandar o terceiro barril. Eu consigo entender qual que é o range do cara. E que size eu preciso fazer. Pra com que ele me dê call. Ou pra expulsar ele. Jogar mais spot tribetado. Em posição. Eu consigo entender qual que é o range do cara. Eu tô em posição. Então eu deixo pra complicar nesses spots que são favoráveis a mim. Não em spots que eu tô fora de posição. Acho que é isso aí. Se você tiver alguma dúvida. Algum comentário. Pode mandar bala. Não. Não. Eu concordo 100%. Mas eu já tinha... Eu já imaginava isso. Eu sempre... O final do torneio sempre pra mim é mais difícil. Eu acho que eu me impressiono muito quando eu chego no final do torneio. E acabo inventando algumas linhas que não existem. Sim, sim, sim. Mas é normal. Eu já fiz muito isso. Eu já queria abrir. Tô com 18 blinds. Minha Nossa Senhora. Preciso me mexer. Vou abrir. Vai que passa. Eu tô tight. Isso começa a entrar em nó. E aí esquece decência. Esquece decência. Que nem é pra você abrir aquela mão. Nem é pra você se preocupar com aquilo. E os spots aparecem. Não adianta a gente caçar spot. O spot aparece. E você vai ganhando confiança. Então conforme você vai ganhando confiança. Você vai aumentando o rende, né? É, mas também o que acontece muito comigo é porque eu erro muito nessa parte do torneio. E quando eu vou chegando perto do trim rende, eu já fico nervoso. Sim. Aí eu começo a errar, errar, errar. Eu sempre caio ou em terceiro ou em segundo. Sim. Dificilmente eu ganho o torneio. Sim. Se você pegar todos os poucos prêmios que eu tive, sempre é segundo ou terceiro. Dificilmente é primeiro. Sim. Eu fico muito nervoso. Mas eu vou focar o estudo nessa parte. É, é continuar estudando, velho. Não tem segredo. É continuar estudando, investindo em conteúdo, investindo tempo, dinheiro, fazendo review sua mesmo. Tem um monte de conteúdo gratuito meu aí, de outras pessoas também, pra quem não consegue fazer investimento. E é isso aí, Cris. O seu é espetacular, né? Eu já sigo você há uns dois anos, eu acho. Não sei. Uns dois ou três anos. Valeu demais, Cris. É, eu voltei agora com o conteúdo. O conteúdo é muito bom. Sim. O conteúdo de antigamente, o antigo conteúdo já era bom. O novo, tá? Coisa que não tem na internet de canto nenhuma. Sim. É, não. O meu objetivo esse ano e ano que vem, pelo menos esses próximos dois anos, é ser o cara que mais gera conteúdo gratuito de pôquer na internet. E conteúdo de verdade, né? Não é conteúdo que o pessoal passa até só o básico, não. É, eu mostro tudo que eu sei. Às vezes eu posso não saber tanto igual outros caras. Por exemplo, o Dan Almeida é um cara que eu gosto bastante de ver. O cara sabe muito. Eu não sou teórico que nem ele. Eu não vou saber te falar pra você balancear a range, qual que é o size perfeito que você tem que fazer e por quê. Porque rodou a simulação lá no P.O. Solvers, caramba. Não, não sei fazer isso. Mas eu sei ganhar no jogo, eu sei passar isso da forma mais simples possível, ter uma boa didática e é consistência, né? Soltar dois vídeos grandes por semana, que eu já venho fazendo aí faz uns três, quatro meses. E a partir de semana que vem, começar a soltar uns vídeos curtos também agora, todo dia. Pronto. Eu vou estar lá. Tamo junto aí, Cris. Tá bom. Valeu demais. Até a próxima. Até. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.